MEGASPACE Encontro de carros sonorizados, rebaixados, entunados, é sempre bom no MEGASPACE chegar cedo, por volta de 9 horas, 9 e meia, deixou para chegar após 10 e meia, até 1 e meia da tarde, aí você entra no pico, aí não tem como amigo, vai pegar essa fila, e você não precisa pegar essa fila, é só chegar um pouco mais cedo, tá bom? Vamos mostrar para você algumas imagens desse último encontro de carros sonorizados, rebaixados e entunados do MEGASPACE. E aí, DJ, tem maldade, hein, neguinho, tem maldade, hein, lima, brrrrrr, tibidum, brrrrrr, tibidum, brrrr, tibidum, 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 tibidum. no rabo, no rabo do cabrinho Ticco, 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 Ticco Vendia a cobra e ticco foi aqui, Ticco Fito Ticco, 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 Ticco E não as interações sobre o nome. Tico no rabo, Tico no rabo, Tico no rabo. Tico no rabo, Tico no rabo, Tico no rabo. Tico no rabo, Tico no rabo, Tico no rabo. Tico no rabo, Tico no rabo, Tico no rabo. Tico no rabo, Tico no rabo. Tico no rabo, Tico no rabo, Tico no rabo, Tico no rabo. Tico no rabo, Tico no rabo, Tico no rabo. Tico no rabo, Tico no rabo. Tico no rabo, Tico no rabo. Tico no rabo, Tico no rabo, Tico no rabo. Tico no rabo, Tico no rabo. Tico no rabo, Tico no rabo. Tico no rabo, Tico no rabo, Tico no rabo. Tico no rabo, Tico no rabo, Tico no rabo, Tico no rabo.